No gabinete, o juiz entrevista o casal que quer se divorciar. Por que é que o senhor quer o divórcio? Seu juiz, a minha mulher é preguiçosa e péssima dona de casa. E além do mais, eu estou farto de chegar em casa e ver a nossa cama cheia de parasitas. Isso não me parece ser motivo suficiente para o divórcio. E a senhora, o que tem a dizer? Senhor juiz, o meu marido é um ordinário. O senhor não ouviu como ele acabou de chamar os meus amigos?